Galera, a OverMC é a minha loja de Minecraft original, lá você pode comprar a Minecraft por apenas 9 reais, 3 contas, ou uma conta full acesso por apenas 35 reais. Você também pode comprar a capinha da Optifine por 25 reais, ou um conjunto de tudo junto por apenas 60 reais. A OverMC é a minha loja, então é muito confiável, é o primeiro link da descrição, não esqueçam, dá uma passadinha lá. E agora vamos pro vídeo. Oi, eu sou o Fakeboard, eu tô aqui pra mais um vídeo, no vídeo de hoje eu tô aqui pra trazer um vídeo que, e, mano, vocês não tem ideia do que eu fiz, velho do céu. Pra quem não sabe, eu e o Diniz temos uma loja que é a OverMC, inclusive, já deve ter passado o anúnciozinho aí no início da OverMC, e é o seguinte, vocês devem tá sabendo aí que ele postou um vídeo, que ele comprou uma conta lá na OverMC, que é a nossa loja, e a conta veio com VIP no Hypixel. E, mano, eu não vou deixar barato, velho, porque é 5% de chance que você tem de comprar uma conta full acesso lá, e ela vim com VIP no Hypixel. Então, eu peguei a conta dele, velho. Aqui, ó, eu tô com a conta dele. Se você ir lá no vídeo, eu vou deixar aí a thumb agora aparecendo aí pra vocês. Vai lá no canal dele, eu vou deixar o link aí na descrição. É, vocês vão ver que tem esse vídeo aí, que ele pegou uma conta da OverMC e comprou, e ela veio com VIP. Então, mano, eu queria muito ver se essa conta funcionava mesmo, e tá funcionando, velho. E ele é bem ruim, ele tem 23 kills só. Ele ficou, tipo, 5 horas gravando e pegou só 23 kills e 3 wins, velho. Não, eu vou ter que deixar essa conta zica. Então, vamos pro vídeo de... Acho que você tá vendo esse vídeo, me desculpa, tá? Eu... Desculpa, tá? Raquei sua conta. Não me mata, ok? Aí vocês vão perguntar, como é que você raqueia essa conta do seu fake? Porque é o seguinte, eu tava vendo lá os... Como eu e ele somos os donos, né? A gente tem acesso a tudo. E eu tava vendo, quando ele comprou, e eu acabei vendo o e-mail que ele recebeu dessa conta. Então, eu peguei o login e a senha e vim gravar com essa conta. Então, pra ele não dar rage comigo, não me xingar e tal, vamos fazer o seguinte. Porque, mano, eu hackei a conta com o VIP dele. Vamos fazer o seguinte pra ele ficar, tipo, menos triste. Vamos lá nesse vídeo. O vídeo que tá aí na descrição e que tá com a thumb que eu passei ali antes, beleza? A conta que ele comprou e tal. Vamos lá naquele vídeo. E todo mundo comenta lá. Hashtag sorteia a conta. Vamos ver se ele vai sortear essa conta aí. Porque agora que eu já sei a senha, eu só vou usar essa conta, mano. A gente vai fazer uma disputa por essa conta. Ou a gente vai fazer um x1 por essa conta. Ou a gente vai sortear. Então, vai lá e comenta. Hashtag sorteia a conta, beleza? Então, é isso aí. Bora pro vídeo agora e vamos lá. Beleza. Vamos ver se a gente consegue ganhar, véi. E bora. Nossa, véi. O primeiro kit que o Diniz comprou na conta é o kit do Creeper. O kit mais inútil que existe, mano. O kit ruim da desgraça, viu? Pra comprar de início. Mano. Aí, beleza. Eu tô bem até de armadura. E, ok. Só faltou uma bota mesmo, mas a gente nem liga pra bota. Eita, caraca. Só não trava aí, Minecraft. Senão vai ficar complicado de eu ganhar. Beleza. Deixa eu atacar uma regen só por precaução. Onde é que tem baú? Achei. Nossa, moleque. Agora sim, hein? Agora sim, hein, moleque. Caraca. Agora eu botei fé. Boa. Vou até spawnar o Creeper aqui. Só pra deixar ele aqui do meu lado, de companheiro mesmo. Que eu tô meio sozinho aí, ultimamente. Vem. Vem que eu te mato, filho. Eu precisava de enderpeel. Enderpeel não. De uma espada decente. Esse cara tem uma espada decente? Diz que você tem, cara. Eu sei que você tem uma espada decente, cara. Beleza. Matei. Ele tinha uma espada decente. Uhul. Boa. Calça eu já tenho. Tá, regen. Opa, esse aqui também é um negocinho bom, hein? Tá, pera. Aqui, aqui, aqui. Aqui, boa. GG. Eu já tô com os itens bons pra caramba. Ai. Vem. Vem, desgraçado. O que esse cara tá tentando fazer, velho? Maui, sabe ele? Que eu também tenho. Seu desgraçado. Morre. Ai, caraca. Quase que ele morreu, velho. Nossa, ele pegou os itens daqui, velho. Deu tempo. Caraca, tem dois caras ali meio fud, mano. Vamos pra lá. Vamos pra treta. Vamos pra treta, maluco. Joga regen. E... Ai, meu Deus do céu. Não trava agora, não. Pior hora pra meu Minecraft travar agora. Matei dois, velho. Como assim? Beleza. Eu só preciso achar o outro maluco que tava correndo. Não, pera. Só tem o maluco ali? Era esse daqui que tava correndo? Beleza. Ele tá sem vida quase já. Ai, velho. Vai. Maluco. Só vem logo, fi. Você não tem chance, não. Ai, não trava. Mano, travou bem na hora. Você tá de brincadeira que meu PC travou na hora, velho. Mano, eu já decidi. Eu vou formatar meu computador porque desse jeito não dá, velho. Meu Minecraft tá travando a cada cinco segundos. E isso tá me ferrando. Vocês acabaram de ver a partida que tava ganha, velho. Tava praticamente full dima contra um cara praticamente pelado, velho. Tipo, ele tava sem peitoral. Eu tava bem melhor do que ele em questão de item. E por causa que travou na hora, eu perdi. E não veio peitoral de novo. Mano, o que o Hypixel tem contra mim? Não é possível. Caraca, velho. Não vem peitoral nessa desgraça. Meu amigo do céu. Toda partida vem sem item bom, velho. Beleza. Por isso que eu tenho que sair rushando igual um louco, velho. Tá, o maluco aqui também tá meio mal, né? Valeu, cara. Tá, vamos pegar o resto dos balls aqui. Blaze pra caramba. Speed. E nada. Um peitoral que é bom, nada, né? Peitoral que é bom, nada. Tá, vamos vir pra cá. GG, deixa eu tomar Fire Resistance. Beleza. Vamos ter que ir pros caras sem peitoral mesmo, velho. Vamos ter que ir pros caras sem peitoral mesmo. Eu tenho uma Poison, que talvez me ajude. Meu Deus do céu. O cara top, hein? Morre, cara. Que? Como que esse cara foi pra lá? Ah, ele se matou, velho. Tá de brincadeira. Tava com os itens mais bons, velho. O que que se matou? Por que não me deu os itens? Cadê? Os blazes tão atacando em alguém, velho. Só tem que saber quem. Cadê? Tá, tem uns caras pra lá, velho. Vamos pra lá então, né? Ali é o caminho da felicidade. Sem peitoral, velho. Caraca, eu não acredito que eu vou ganhar sem peitoral essa bosta. Não, esses blazes vão me atrapalhar ainda, velho. Tô falando. Tá, é dois caras isolados, só preciso achar o último. Ai, bosta. Comecei a pegar fogo ainda por cima. Tá, o último tá pra cá, ó. Último. Esse daqui é o cara que falta. Tá, vou ter que esperar o bala regenerar, porque... Os dois malucos ali vão ficar se atacando. Opa, um matou o outro. Um matou o outro, então é GG. Pera, tô usando alguém. Alguém pra tomar dano. É aquele maluco ali? Acho que é, hein? Tá, calma. Eu preciso jogar na sapiência. Preciso jogar na sapiência. Beleza, derruba. Beleza, cheguei. E aí, meu comparsa? Beleza, matei o cara. Boa. Falta só mais um, mano. Falta só mais um e ele tá aqui. Falta só mais um e ele tá aqui. Ele tá com peitoral, véi. Matei! Tá lá, mano. Não preciso de peitoral pra ganhar, não, fi. Ah, Hypixel, sua bosta. Ó, sem peitoral. Respeita, moleque. Beleza, então vamos aqui pra próxima. Eu perdi uma e ganhei uma. Vamos ver se a gente consegue ganhar o resto. Só pra, né, ter aquela... Aquela... Aquela esperteza aí. Beleza, peitoral... Mano, eu vim com peitoral e diamante. Se eu vim com uma calça agora é GG. Se não, vai dar uma ferrada, mas... Caraca. Ah, veio sem calça. Beleza. Quando eu venho sem... Nossa, véi. Eu sempre venho sem item muito importante, mano. O jogo não entende isso. Peitoral e calça é essencial pra vida. Nossa, que linda. Eu chamo de Jefferson essa flechada aí que eu dei. Melhor flechada da minha vida. Ai! E aí, cara? Beleza, matei também. Boa. Nossa, véi. Fiz duas kills muito bonitas agora. Toma flechada. Toma flechada. Toma flechada. Vai, 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 vai. Rápido. Joga esse bicho aqui. Joga a regen. Vai precisar. Ai. Nossa senhora. Explode tudo. Quase morri. Quase morri. Não foi legal. Os malucos ali estão se batalhando. Ai! Esse daqui tá forte demais. Não, não, não. Ai, véi. Por um... Por um... Por um hit, véi, eu acho. Beleza. Mano, o... O Diniz comprou o kit do Creeper, véi. Ainda não tá acreditando. É o pior kit do mundo, véi. O que que o Diniz tá fazendo na vida, véi? Quem usa o kit do Creeper, véi? Tipo, normalmente, no dia a dia. Vou usar o kit do Creeper hoje. Ninguém usa, véi. Pior kit do planeta. Beleza, vim for iron. Isso é... Eu não sei se é bom ou se é ruim. Que pelo menos eu vou ter formadura, mas nada de diamante, né? Meu Deus do céu. Vocês viram que o meu sprint começou a bugar? Eu quase morri. Mas relaxa. Ninguém precisa... Ninguém precisa saber disso, não. Na verdade, foi tudo um teste. Né? Eu já sabia que isso ia acontecer. Achei que ir pra cá não tem bom, não. É, realmente... Nossa, eu errei na queda, véi. Matei, boa. Boa. Calma. Beleza. Vamos ficar aqui na moral. Porque aqui tá complicado, ó. Calma. Vamos ficar aqui quietinho na minha. Pera que eu vou me tampar aqui. Quero nem saber, fi. Quero nem saber, fi. Pera. Eu tenho uma calça. Sharp, sharp. Speed. Boa, véi. Eu tenho uns itens bons. Eu tenho uns itens bons, mas... Itens bons. Caraca, eu não sei mais falar, não. Beleza? Tô aqui. Opa, e aí, galera? Vocês tão bem? Deixa eu só jogar esse speed aqui. E aí, cara? Tudo certo? E aí, cara? Tudo certo também? Os caras são muito... Os caras... Tem uns caras do Hypixel aqui que é muito mongol. Ih, rapaz. Achei o Mender Pio, hein? Coisa que eu não tinha visto antes, não. Nossa, o cara... Ô, você quer voar de novo, meu amigo? Se você quiser, é só falar que a pista tá pronta pra voo. Beleza? Só precisa achar o cara. Ah, eu me joguei... Eu me joguei poison, véi. O que eu tô fazendo da vida, rapaz? Deixa eu jogar pra lá. Fiquei com o meu coração. Tudo bem, né? Tudo bem ficar com o meu coração. Só não posso levar flechada nem nada. Beleza. Calma, mas aí foi necessário pra eu sobreviver, galera. Foi necessário pra eu sobreviver. O problema é que eu tô preso agora. Ok. Deixa eu subir. Deixa eu subir. Calma. Sobe, sobe, sobe. Come. E pelo jeito esses baús aqui não foram pegados. Uh, rapaz. Agora sim. Preciso de alguma coisa? Ahn... Tá, eu preciso de tudo menos calça, que eu já tenho de diamante. Peitoral. Nossa, boa, galera. Boa, moleque. Agora sim. Joga essa regen. Joga essa speed. Ih, bora pro meio fazer mais um estrago. Bora, bora. Falta três pessoas. Quer dizer, falta duas, né? É, falta duas. Comigo três. Só precisamos descobrir onde é que tá os caras. Tem um cara ali. Ok. Acho que ele não vai ser problema, não. Ah, o cara vai tacar flecha, velho. Olha que desgraçado. Quando ele estiver vindo, eu vou tacar um monte de... De coisa também. Pera. Preciso saber onde é que tá o último... O outro cara, velho. Ah, ele tá ali embaixo. Tá ali embaixo, velho. Eu vou comer a maçã e vou pra ele. Eita nóis, fi! Ai, 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 ai. Eita nóis, fi! Beleza, matei. Nossa senhora, refilou os baús. O cara vai vir pra cá, né? Certeza. É lógico que ele vai vir. Capacete P4. Boa. Bota. Full dima. Nice, garoto! Nice, GG! Caraca, eu só preciso agora sair daqui. Só preciso sair daqui. Boa. Vem pra cá, vem pra cá. Vem pra cá. Velho, o ruim aqui das partidas do Raipix é que demora muito, velho. Sharp 1. Tudo Sharp 1. Sai, 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 sai. Opa, e aí, fião? Sai nos foguitos? Tá pegando foguitos aí, meu filho? Ah, eu queria matar o cara de jogar. Tchau, 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 tchau. Galera, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar seu like. É nóis, valeu, falou e tchau.